Opa, 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 pera meu querido, eu sei que você tá doido pra gastar nessa Black Friday, mas e se eu te disser que dá pra você economizar ainda mais? É meu querido, você não entendeu errado. Comprando ZP na Portal de Créditos, você irá receber o bônus de ZP e ainda vai pagar mais barato que a Z8. E se você utilizar o meu cupom, você ainda ganha um desconto a mais e dá aquela moral aqui pro brother, né? Então, meu amigo, presta atenção, acessa a descrição, garanta o seu ZP e para de ficar moscando na mira do oitão. Fechou, menor? Vai pro vídeo. Ah, você não me travou não, né, cara? Putaria da boa. Ed, vai te dar um conselho. Oh, meu Deus. Não, foi um sucesso. Ah, que graça. Oh, ha. Ah, meu Deus do céu. Fire in the hole. Recuperem a bomba. Cuidado, mano. Flash. Smart shot. A missão foi um sucesso. Smoke. Granada. Cuidado com o Flash. Olha lá. Shad. Ai, boquinho. Caralho, mano. Por que que eu... Todo lugar que eu vou tem um pra me travar, mano. Caralho, mano. Fire in the hole. Alguém consegue me ajudar? Baixei recentemente o jogo na resolução de 100-600, se não dá pra entender as letras. Por que que você não troca a resolução, meu querido? Não ajudaria, não? Ok. Vamos nessa. Porraça. Geralmente é só você trocar a resolução, né? Porra. Tô falando, cara. Todo lugar que eu vou tem um vagabundo me travando. Granada. Granada. Ganhemos. 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 Venham todos pra minha posição. Bomba plantada. Pompare. Granada! O que é o motivo de eu perder um round? Esse cara está abrindo mira aqui no fundo B para a Alp. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping! Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom! TEMPOONITOS! 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 Ah! Headshot! Fire no chão! Bomba está no chão! Granada! Bombas no chão aqui. Ai, caralho, Mouse! O que temos? O risco ganhou! Ah! Headshot! Ah! Ok! Flash! Ah! Headshot! Bomba no ar! Bomba plantada! Exclamação, ZP no chat, mano. Toma, saei! Cara, na moral, velho. Todos os roncos que os caras entraram bomba... Foi no caralho desse ar, velho. Não entendo. Flash! Granada! Comentemos! Eu fico feliz cada vez que puxa esse gatilho. Recuperem a bomba! Affirmative. Flash bomb! Flash bomb! Smoking grenade! Fire in the hole! Granada! Recuperem a bomba! Quadro! Short shot! Flash bang! Amei não falhou. Está na've! Fire in the hole! Pegue o ferro, é uma bomba! More shots! Smoke! A meia não falhou! Bombe! Smoke! bomba plantada na lá levar a 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 area Tchau, tchau